Vamos voltar para a nossa pauta política. A cúpula do PT deve aprovar hoje uma resolução que critica o poder e influência do Centrão. Segundo informações do jornal O Estadão, a proposta será apresentada em reunião do Diretório Nacional do Partido. A resolução ainda apresenta críticas ao austericídio fiscal e diz que temas como segurança pública e o papel das Forças Armadas não podem ser tratadas como tabus. Essa proposta acontece em meio a mudanças no Ministério, após indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. O nome mais cotado para assumir a pasta da justiça é o de Ricardo Lewandowski. O ex-ministro do SF diz que, por enquanto, tudo é especulação e que ainda não conversou com o presidente Lula. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, também foi cotada para a pasta, mas negou na última quinta-feira que tenha sido sondada para ocupar o posto. Por enquanto, muita especulação. Meu querido Nelson Kobayashi, será que o presidente Lula está criticando o Centrão pela mão do PT? E será que o Centrão vai interpretar essa crítica, essa resolução do PT, como um ataque direto do presidente Lula e vai reagir de forma mais contundente ainda? Olha, Capes, eu acho que isso tem mais o DNA dos petistas mesmo, em especial daqueles que estão sendo preteridos nos ministérios, principalmente, para acolher o Centrão. A gente sabe que o partido que rueu osso foi o PT lá desde quando o Lula pleiteava disputar o cargo político. E agora, quando ele está eleito, os ministérios não ficam com os petistas, ficam com os partidos que estão sendo cooptados nesse presidencialismo, que ele precisa ter governabilidade. Então, não é raro a gente ver alguém da cúpula do PT criticando vir o Republicanos para um ministério, vir o progressistas para um ministério, quando eles é que são a base do governo, o partido eleito. Não só o partido do presidente, mas o partido do vice-presidente também está perdendo espaço. Você já citou hoje aqui o Márcio França, que tinha o Porto dos Aeroportos, e pegou uma salinha chamada de Ministério do Empreendedorismo. Agora o Flávio Gino está saindo do Ministério da Justiça PSB também, e ninguém está falando em colocar outro do PSB. Há, inclusive, a possibilidade do secretário nacional de Justiça, o Augusto de Arruda Botelho, também do PSB, também sair da estrutura do Ministério da Justiça. Ou seja, os partidos do presidente e do vice estão ficando de fora para acolher os partidos do Centrão. Então, acredito que essa iniciativa do PT seja mesmo desses insatisfeitos com a entrada de tantos partidos do Centro, fisiológicos, na estrutura dos ministérios no governo. João Pacífico. Concordo totalmente. É um absurdo. Tudo que a gente está conversando aqui, acho que converge para o sistema político em que o Centrão governa o Brasil. Isso é lamentável. Eu entendo perfeitamente a posição do PT de criticar. Só que o Lula, por outro lado, ele tem que governar. Meu querido Ricardo Rouss, o PT critica o Centrão. Mas o Centrão não está nem aí. Não. O Centrão não dá mínima para a crítica. Que, na verdade, é de um grupo dentro do PT, de um grupo majoritário dentro do PT, que elaborou essa carta, fazendo uma crítica ao Centrão. A crítica, nesse aspecto, eu acho que também concordo, é válida. Realmente, o Centrão vem ampliando seus tentáculos por todos os aspectos e âmbitos do governo federal. E há, óbvio, que o partido do presidente da República, o partido que correu junto com o presidente da República, mesmo antes de ser presidente, mesmo nos tempos mais sombrios que ele vivenciou, o PT estava lá. Então, agora estão reivindicando maior participação. Mas esse jogo da governabilidade é difícil, Capês. Esse jogo da governabilidade custa muito caro e vem custando, tem que ser cortado na carne. E o PT e os aliados de primeira viagem ali do PT, como foi citado aqui o PSB, acabam sofrendo bastante com isso. Uma outra coisa que teve nessa crítica, dessa carta de um grupo majoritário dentro do PT, foi ao presidente do Banco Central, Campos Neto. De novo, houve uma crítica ali direta ao Campos Neto sobre a política de juros do Banco Central nessa carta do PT. Agora, eu vejo uma contradição nessa carta do PT. Por um lado, eles criticam o centrão que quer gastar. Por outro lado, eles criticam zerar o déficit fiscal. Como é que era a expressão que eles usaram ali? Austericídio. 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 Austericídio fiscal. Na verdade, que é responsabilidade fiscal. Chamado de austericídio, que é o assassinato da responsabilidade fiscal. Não é um pouco de contradição isso, na sua avaliação? É total hipocrisia. É total hipocrisia. É criar um monstro. O monstro foi criado agora? O centrão foi criado agora? Ou foi alimentado lá atrás pelo mensalão? Porque a gente sabe quem que produziu o mensalão. Todos nós sabemos. E aí? Agora que quer... Não tem uma frase assim, quem pariu o Matheus que o embale? Quem pariu o Matheus que o embale. Quem pariu o Matheus que o embale? Pariram o monstro. E agora vão criticar o monstro? Eu não conhecia. É. Essa é mais antiga que anda pra frente. Eu acho que é lá de Minas também. Não, senhor. Essa aqui é do tempo que o Corcovada era o cupinzeiro. E Matheus é o meu filho menor. Do tempo que era o... Não pode ter nada a ver com você, não. Matheus. Essa é do tempo que a aeromoça do 14bis estava debutando. Mas o Matheus já é uma mineralização. Quem pariu, mantenha e balance é o dito oficial. É o oficial? O Matheus já foi uma coisa nossa. É o Mineiro. É o Mineiro. É o Mineiro entrou no negócio. Eu que conheço do pariu o Matheus. É.